Hoje a gente vai falar alguma coisa da piscicultura. Já que estamos chegando na época que o pessoal mais faz despesca, então o pessoal vai ter açude seco, então a gente vai fazer uma recomendaçãozinha de povoamento depois novamente nesses açudes. Então quem tem açudes novos, primeiramente tem que fazer uma análise de solo. Quem puder fazer uma análise de solo para nós fazermos a correção da acidez e a correção da fertilidade. É a mesma coisa que uma lavoura. Então o pessoal deve fazer uma análise de solo, mas para quem não vai fazer análise de solo, vai fazer uma despesca e tem açude pequeno, então a gente vai fazer uma recomendaçãozinha simples assim, calcário em torno de 200 a 300 gramas por metro quadrado. Coloque esse calcário, é a mesma coisa que colocar na lavoura, em toda a área. Para a fertilidade, o ideal é nós colocarmos adubos orgânicos. Quem não tem adubo orgânico, também pode botar químico. Ou seja, daí bota em torno de 30 a 50 gramas de sulfosfato triplo e também de 20 a 30 gramas de ureia, pode ser colocado. O ideal, o recomendado é nós usarmos adubo orgânico. Pode ser de suínos, de bovinos, de cuínos, enfim, de galinha, do que o adubo orgânico você tiver, em torno também de 30 a 50 gramas por metro quadrado. Então, nos açudes secos, onde o pessoal secou agora, você coloca em toda a área, tudo isso em toda a área. E também quem secou o açude, o ideal é colocar um calo virgem, agora quem vai secar agora na Semana Santa, que seca agora, para fazer o pulvamento depois, coloca um calo virgem, em torno também de 20 gramas por metro quadrado, onde fica o lodo de água, onde fica lodo para não ficar os inimigos e não ficar também ovos de outros peixes que a gente quer colocar outra espécie. Feito isso, coloca-se a água. Feito a adubação, coloca-se a água uns 15 a 20 dias antes de colocar os alevinos. A gente não gosta de colocar água muito tempo antes. Por quê? Porque os inimigos se desenvolvem dentro dos açudes se nós colocar água muito tempo antes. O máximo uns 30 dias e aí depois coloca os alevinos. Vamos agora no pulvoamento. Então, quantos alevinos? O ideal é em torno de nós fazer o policultivo, com carpas, com aquela adubação que eu falei. Com aquela adubação vai fazer desenvolver o fitoplanctis, ou o planto, que os alevinos, quando pequenos, eles vão utilizar. Eles vão fazer, a alimentação deles será através do fitoplanctis ou o planto da área corrigida dos açudes. Então, o pulvoamento, em torno de 2.500, a gente coloca assim, 2.500 carpas por hectare. Ou seja, a cada 4 metros de água, coloca um alevino. E o pulvoamento, depende mais da espécie que ele quiser. Se ele quiser mais carpa capim, bota 40, 50% de capim. Aí bota 20% de húngara, 15% de cabeça grande e 15% de prateada. Então, nessa proporção, cada um. Se o cara quiser meia, 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 bota tudo, então reparte. Sempre cabeça grande e prateada, dizendo que são filtradoras. São filtradoras de água. A gente sabe que a cabeça grande é zooplantófuga. O que é zooplantófuga? Ela vai se alimentar dos animaizinhos que se envolve dentro da água. E a prateada é fitoplantófuga. Se alimenta do limo, tudo que é vegetal que se envolve dentro da água. Então, por isso que a gente recomenda colocar essas duas espécies que você vai ganhar ela nos açudes. São filtradoras. Colocando isso aí, essa quantidade de em torno, vamos supor, 1.000 metros quadrados de água. Você vai colocar 250 alevinos. Fazendo a adubação correta, calágio, calcário, ou adubação orgânica, fertilidade. E depois alimentando. Você vai ter que alimentar. Tem rações, né? Vai ter que alimentar esses peixes. A carpa capim é pasta. A carpa húngara pode ser grãos. Ela se alimenta de tudo. É onívara. Ela come de tudo. E a cabeça grande e prateada vocês vão ganhar. Então, num ano, pessoal. Num ano, nós temos assim, exemplo. O pessoal que colocou num ano, um verão e meio até. Um ano e meio. Nós vamos tirar. Coloca-se 1.000 metros quadrados. 250 alevinos. Vocês vão tirar, no mínimo, 500 quilos de peixe. Caprichando na água também. Sempre, ó. Estamos vendo aqui. Monge, a água tem que sair do fundo, pessoal. Sempre a água do fundo. Profundidade de açude. Um metro e meio. Não mais do que isso. Não precisa ser. Porque o sol, é o sol que cria os fitoplantes ou o planto e oxigena a água. Então, mais que um metro e meio de profundidade, nós não vamos ter. Nós não vamos ter oxigênio na água. A água é morta. Então, o peixe não vai aproveitar essa água. Então, sempre a saída da água do fundo. Não sair água por cima. Se você tirar água por cima, você vai estar tirando essa água boa. Que tem a água oxigenada. Que tem nos açude. Então, seguindo essas recomendações. Vocês vão ter êxito. Êxito na psicultura. Também eu queria falar, né. Quem quer. A mesma coisa para a tilápia. Quem quiser. A tilápia é em torno de 3. a 5 tilápia por metro quadrado de água. A gente coloca. Depende muito da água também. Depende muito do manejo. Se o cara vai ter aerador. Tudo. Mas é nessa quantidade. E daí a tilápia é ração. É ração. É ração. É ração. É ração. Se desenvolve muito bem. Tem dado resultados excelentes em nossa região. Nós temos... E o pessoal que coloca 30 mil quilos. Tira 20 mil quilos de tilápia em um ano. Excelente. Então, o pessoal tem excelente resultado. Tchau. Tchau. Tchau.